Pai, mas você é da primeira linha de frente ali do Free Fire, né, mano? Tudo que vem de começo bomba, não significa que era bom. É, mano, essa parada de timing é muito importante, mano. E qual que foi a brisa? Você viu muito meme no Facebook? Muito meme e não entendia nada. Por quê? Ah, peguei o Free Fire, aí baixei o Free Fire no primeiro dia, tipo, 10, 12 horas. Tipo, eu super curti o jogo. O jogo era... De primeira, sim. É, de primeira. Porque eu morava sozinho, eu morava sozinho. Não tinha ninguém pra conversar. Acordava e fazia a minha própria comida e tudo. Não tinha ninguém, tipo... Eu não sou um cara baladeiro, eu não sou um cara festivo, eu não sou de sair. Mas você estava com a mina ainda? Eu estava com a mina, mas a gente terminou um tempo. Nesse tempo que a gente terminou, às vezes eu ficava sozinho, no final de semana ou outro e tal. Eu continuava postando vídeos, negócio, mas estava... Estava... Eu pensava, 10 meses pra pagar. Tipo, mano, eu postava e eu mesmo desanimava. Eu estou postando, mas eu não tenho tempo de esperar. A minha ideia era criar um canal novo, eu estava desesperado, né? Só que aí, eu estava com a mina quando eu comecei a jogar Free Fire, ainda estava com ela. Mas era eu e ela, e ela não morava comigo, entendeu? Então, tipo, eu ficava sozinho. Aí baixei o Free Fire, a galera ficava zoando, trocando ideia. Eu falei, porra, legal, mano. Tem gente aqui batendo papo, super curti o jogo. Aí joguei, sei lá, mano. Joguei uma semana. Aí falei, vou criar conteúdo disso. Aí postei o primeiro vídeo. Postei o primeiro vídeo, matando um monte de boot. E falava que era bom pra cara. Meu, mata, eu sou um matador. Só que como a galera não conhecia, né? A galera sabe que era um deus mesmo. Quando eu comecei a jogar Free Fire, eu matava os boot, eu falava, nossa, eu já comecei estourando, matei dez. É exatamente o que eu fazia. Eu falava isso aí. Matei dez, é o gato a lenda. Ah, você já era o gato quando começou a fazer o Free Fire. Comecei. É, de onde você viu essa porra, o gato? O gato, porque antes de eu postar os vlogs gospel, você lembra do ginger? Aquele gatinho amarelo que você falava, ele repetia, tinha um cinza também no iPhone, você falava, ele repetia. Eu pregava através daquele aplicativo, né? Caralho, eu vi uns vídeos seus, bombava disso aí, não é não? É, era a página Irmão Rodrigo, era exatamente disso. Eu postava esses videozinhos lá. Quando eu migrei pra o meu gospel, foi uma merda, porque eu postava gatinho, bombava. Aí, ó, o Treitanews achando que revolucionou, cala a boca, mano. É mesmo, velho, ele já usava essa ferramenta, caralho, que louco. É, eu usava bem antes deles, né? Mas também, a deles é mais bonita, é mais legal, né? É o fluff, né, mano? Só que aí postava e postava os meus vídeos, a galera, ah, vota com o gatinho, tá ligado? Aí eu falava pros outros que eu era o gato, ninguém acreditava. Aí quando eu criei a minha conta, eu tinha essa autoestima boa, coloquei Rodrigo Gatão. Mentira, mentira que eu não tinha vontade de jogar. Mentira que você cria essa conta. Não sabia o que eu ia jogar. Rodrigo Gatão. Rodrigo Gatão, é isso. Aí comecei, posto os primeiros vídeos, é Rodrigo Gatão, mano. Postei como Rodrigo Gatão e tudo, aí... Aí foi a galera, né, sei lá, eu fui criando as coisas, falava o gatão tá aí, não sei o que, aí é o gato. Tipo, sei lá, surgiu, nasceu, né? E aí eu postava os vídeos, eu narrando era legal pra caramba, porque eu usava o pregador, né? Então, tipo, eu narrava meio que pregando, né? E aí eu tinha uns altos e baixos, por exemplo. Tinha um cara lá, eu vou matar ele. Lá vai o gato, é o gato que agora pegou a MP40, ele colocou um gel, é o gato. Coloca um gel também, ele vai estrifando, tá na hora de bugar Pix, é o gato. É o gato, é sempre a terceira pessoa. É o gato agora recua, vai bugando Pix, acertou 10, acertou 15, mostra, ele tá miado, tá desesperado. É hora de ruxar em cima dele, ó, gato, bota mais um gel, vai cortando pra direita, começou, deu três balas na cara. Ele catou, ó, o primeiro kill. Então, rapaziada, vai deixando lá. Nossa, isso aí pra molecada deve ser do caralho. Porque, porra, dá uma dinamicidade pra parada, eu não consigo. Meus vídeos é bem bom, os vídeos meus eram bem bons. Humildade, é bom pra caralho. Ah, falar a verdade não é desumildade, pessoal, era bom pra caralho, tipo, por isso que era, tô falando não era. Porque hoje eu tenho mais, sei lá, alcancei, tá ligado? Deu uma saturada. Ah, porra, eu quero viver a minha vida, quero fazer outra coisa, não aguento mais, tipo... Quer gastar, quer comer gente. Você não aguenta mais jogar Free Fire? E se eu parar hoje, eu vou continuar jogando Free Fire, mano. Porque, tipo, eu jogo Free Fire em off. Eu não aguento mais essa... Eu acho que, sei lá, mano, essa vida de... Fazer um entretenimento. Live stream, ela é muito cansativa pra nós do Free Fire, porque a gente pegou o celular. Eu, por muito tempo, foi celular hoje, eu sou emulador. Mas, por muito tempo, eu pegava o celular e ficava aqui, porra, cinco horas aqui, jogando. Nossa. Só jogando tava bom, mas, porra... Fala, Claudião, obrigado, tá na live aí, mano. Tamo junto é nós, vamos lá, pessoal. E, se você não interagir com a sua live... Não, o pessoal não fica, né? A sua live vai ser falida, irmão. Já era, ninguém vai te assistir. Então, eu tinha a obrigação de, não só comunicar, como trazer coisas novas pra live. Então, eu tinha que trazer gente nova, a galera do Free Fire, tudo. Eu tô há dois anos e meio fazendo um live. Então, tipo, eu tô num tempo agora, não é que eu cansei de Free Fire. Amo Free Fire, Free Fire é minha vida. Vou continuar jogando em off, né? Sou muito grato ao Free Fire, porque mudou minha vida, né? Eu saí de um estágio pra outro. E tem o Rodrigo antes, depois do Free Fire. E tudo que eu vou viver agora pra frente. Eu sei que tem o meu mérito, a minha expertise ali no gravar o vídeo, né? Minha genialidade. Mas, tenho gratidão à galera do Free Fire e o Free Fire também, tá ligado? Mas, eu tô fazendo teatro agora, por exemplo. Tô fazendo teatro, né? Tô... Tô cantando. É, tô cantando. Cantando é mais um hobby, né? Mas, é... Eu conheço os caras do trap, né? Eles colam lá em casa, tipo, o Dex, o Cauê, né? Tipo, essa galera do trap cola lá. A gente... Esse cara é músico o tempo inteiro, né? Então, pá, pá, pá... Influencia a gente, né? Fala, mano, vou lançar uma música, vou gravar, foda-se. Tem uma música mais gravada pra soltar, mas deixei lá, em Stand By, lá. Não sei se eu vou soltar ou não. Tá lá, né? Vou pensar. E eu quero coisa nova, tá ligado, mano? Quero viajar, quero estudar esse meu lado empreendedor. Porque, querendo ou não, eu no Free Fire, eu mudei a vida de muita gente, né? Eu criei um time, né? De esportes, que é a Los Grandes hoje. Eu tenho um time, eu tenho uma agência, eu tenho um game house. Então, tipo... Eu tenho toda uma estrutura hoje que foi formada por mim, né? Então, eu tenho um talento ali no...